De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah rapaz! Não é jegue não, é jumento! Tava rua na bahia pra São Baia Fria Trabalho à noite e não era isso que eu queria Eu vim vim embora pra São Paulo Eu vim no nome do jumento com pouco conhecimento Enfrentando chuva e vento e dando uns peidos fedorentos Até minha bunda fez um calo Chegando na capital, um puta predião legal As mina pagando bomba, meu jumento tava mal Precisando reformar Fiz a pintura e potei quatro ferraduras Troquei a outra dentadura e foi completa a belezura Eu instalei um Rodistar Descendo com jumento na móvula Ultrapassei farol vermelho e dei de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete Só não estourei meu corpo, estava de capacete Meu amor vem o dono da mula Gritando e o povo em volta te donhando E ninguém vai me socorrer Fugiu de montanha, multidão se amontoando Enquanto tudo gritando, banhando, cê vai morrer Depois desse sofrimento a maior desilusão Prometeu o meu lamento, foi-se embora meu jumento E me deixou com as prestação E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fodido com um monte de apelido O mais bonito é a cabeção Música Música Tchau, tchau.